Salve galera, eu tô aqui no Coruja Eu vou fazer um vídeo mostrando A mochila do Coruja O depósito, pra quem quer ver, né? Olha o quanto Espírito de luta, mano 2.5 Com as pulseiras de Atenas aí Super Linha de Dourar Eu tenho mais que ele E... Só isso, mano Aqui o UFC do Coruja Full Dano Full Dano, a armadura tem que ir ainda Esse Pedrinha dele tá top, véi Cada Pedra filha da puta Ele tem um aparelho doméstico prata O Magnata tem ouro Foda isso Cadê o Magnata? Aqui, Full Dano Mas é porque o Magnata tá com Deus Surtudo e o Coruja ainda não, né? Mas eles tem praticamente o mesmo UFC Coruja, acho que tem um pouco mais ainda Se botar... Deus Surtudo Então é isso aí Valeu, vídeo rapidinho Eu vou dar um pause aqui Quer dizer, vou fechar esse vídeo E meia-noite eu tô voltando Porque aí eu vou na minha conta Tirar uns cuponzinhos lá Upar umas coisinhas Fazer o vídeo cotidiano De promoção de recarga, né? Então é isso aí Um salve pro Ailton Panda Nossa, quantos calçários Nossa É isso aí Valeu, valeu, valeu Falou Salve galera Eu tô aqui gravando com o Jeff A gente vai botar uns cupons Na Samy e na Samira Na esposa e na normal E eu fiz um vídeo agora Quer dizer, agora não Foi de tarde Mas eu vou colar nesse aqui Mostrando o depósito do Coruja A mochila do Coruja Mostrando o Magnata Eu tava logado lá E é isso aí, né? Bora agora ao vídeo cotidiano Que é eu pôr nas coisinhas Botando os cupons Vídeo normal nosso Manda um salve aí, Jeff As figuras já foi lá Pode botar os cupons E ativar lá, viu, Jeff? Vou fazer a recarga minha agora Eu vou dar uma dica aí pra vocês, galera É mais vantagem fazer a recarga De 10k em 10k Tá fazendo isso, né, Jeff? 10 em 10 Isso mesmo Tem 20 mil créditos aqui nessa porra Eu não sei se eu vou tirar tudo Vou deixar uns aí Dá pra upar 3 níveis Não, tira só mais um Já só mais um só Vou deixar a recarga Beleza Aí, agora eu vou upar a montaria Eu vou upar aqui a prática É nóis Aumentou 3k em pouco Eu vou ganhar uns 2 mil e pouco peras Bora ver se o povo tava falando aí Não vou aceitar nome Vou aceitar nome sim Foda-se Eu tava vendo aqui um vídeo Que os caras me mandaram Do surfistão Falando aqui o bug e tal Que eu tô pegando FC do nada assim Tá aí Bora pegar mais FC agora mesmo Pode chorar, mano Chora, chora Alguém chora Porra, mano Muita coisa, velho Pois é, né É louco, velho Uma pedra só É pé Aquelas verdinha ou azul Verde e azul Opa, mano Uma O verde, mano Eu com Uns 400k Dá pra pegar coisa boa, né Despedrinha lá Nossa Que hora de mais, velho Bom, mas é foda Porque não tem como Detetizar só algumas É É E eu não apertei cancelar Tem que relogar Dá um pausa aqui no vídeo Pera aí Ela girei o pausa Isso aqui Abrindo Tu tá fazendo o que aí? Eu tô trocando as pérolas Que pérolas? Pera aí, pera aí Deixa eu ver o Skype aqui Então, voltamos Já opõe a montaria? Beleza Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um pausa aqui Enquanto a gente vai botar esses cupons Porque senão Vai demorar uns 90 minutos aí Porque eu vou tirar em 10, 10k Vou dar um pausa aqui A gente já volta então Pera aí Galera, voltamos aqui 600k de cupons Eu já tinha 50k na mochila Então Eu botei 550k Na Samira A gente botou Muito UFC agora Agora tá lá Pro nível também Mostra aqui 273k de FC Mas porque tá ramadura A gente já botou a ramadura Porque Se por enquanto dá menos FC Pra poder aguentar nos combates Porque vai divergir comigo Então é muita gente forte Ela morre no primeiro ataque Então pra poder aguentar A gente botou a ramadura nela Como tá o chapéu tá 9 Não dá mais FC Do que dano Ainda não Então Isso aí complica por enquanto Vamos lá pra montaria Quer falar alguma coisa antes, jefe? Não, não Pessoal Vamos lá Upgrade Mais 58k Deixa eu tirar um print Que ela tem Deixa eu tirar um print Da conta Pra fazer a comparação Ah Eita, pô Vai upar 4kk já Go, go, go Tirar um print aqui Nos cuponzinhos Mas já tá 395k Mas é mais Upade graça Montaria Ah, agora Que vai pagar Uhum Muito mais Já peguei 4kk e 13 Boa, caralho É nóis Cagão não, mano Eu gastei muito Pra poder pegar elas Gastei com cupom mesmo Eu não consigo pegar não Olha lá o UFC Upei peixinho, hein Ui, ui, ui Ainda tem 400k aqui Vou pra mais 2 montarias Não, opa Mudou a montaria Boa, viado Peixinho, ó Ó o UFC, mano Nossa senhora Calma que eu vou pra mais 1 agora 60 Chega, vai 1, 8 É o último agora Que os cupons não tem mais mesmo Tem quanto Oi, UFC 4kk e 200, mano Boa, boa Pessoal, vendeu, galera Boa, viado Boa, boa, boa Tem 79k de cupons ainda É nóis Aqui eu acho que tem 8k só Caralho, hein 4kk e 200, porra Snoob chora Agora eu não vou upar Perfurante 10, cacete Vamos lá Brincar com a perfurante agora Aê, perfurante 10, porra E não, pô, mais não 10 é o máximo, hein Não, dá 60% só Agora eu vou upar isso aqui Botei difícil hit nível 6 Aquela negocinho amarelo Então galera, tá aí 4kk e 205 O Snoob chora E quem apoia é foda É isso aí E vou fazer um venus Mais 5 Daqui a pouco Não sei Esperando vender Esperando alguém vender Pra poder comprar Falta só mais 1 Mais 4 E a UFC aumenta mais ainda Só minha defesa aqui Não aumenta de jeito nenhum Nem que eu atente Mas Hã? Não tem nada Não tem nada Mas é isso aí galera Vou pôr mais prática aqui Aos pouquinhos Agilidade tá 60 O resto tá 55 E ataque 56 E Devagar e sempre Vamos lá, né Valeu, valeu, valeu Salve aí pra todo mundo Que tá pedindo E é nóis Eu vou tentar gravar Já vejo na coruja também Porque eu fui hoje Muito tempo Não achei Quase ninguém forte Pra poder gravar E é isso aí A gente vai tentar mais também Valeu aí Top 3 BR Porra É nóis Mata legal